Se você repetir pra mim, por favor, você vai casar com o Jorge? Ele disse que vai. Jorge, você vai casar, Jorge? Paulo, em junho, Paulo, em junho. Quando saiu de rosa. É, assim que saiu o voto de mensagem, né? Tá, ó, tá gravado, hein? Vamos ver que você é.